Essa letra, na verdade, ela é uma parceria com um brother, Igor Coimbra, na verdade... É sua, é sua. É minha, é a Gabriana e ele, Coimbra, que é um camarada, hoje ele é professor dessa universidade lá, do curso de artes, que eu quero mandar um grande abraço pra moçada de lá também, da Unimontes, né? E o que que acontece? O Igor foi gravar essa canção comigo e tal, pra mandar pra um festival. Aí eu falei, cara, você tá, do que música é essa, velho? E tal, eu fiquei naquela e a gente, eu sempre falava com ele, bicho, eu vou gravar, viu? É sua, vamos embora e tal, e fica naquela. Aí eu tava gravando com a ideia de gravar mais um outro projeto nosso, e aí eu falei, velho, eu vou gravar essa então. Aí ele me falou de uma parte da música que foi feita aqui, quando ele fazia um curso aqui em São Paulo também, inclusive ali perto do Ipiranga, onde eu peguei cenas também. E é uma canção bem bacana, na canção relata-se, assim, uma ideia de... da poesia ao chão, o cara andando e catava poesias ao chão. Qualquer folheto era poesias ao chão, né? Aí ele emendou numa história de, talvez, um relacionamento que o cara queria, a pessoa não queria, né? E sempre ficou esse vago na história. Certo. E ele falou, bom, agora é o seguinte, ah, eu vivo um novo dia catando poesias ao chão. Nossa, chico, agora é bravo. Querendo olhar nos olhos de Deus, descobrindo os mistérios da luz, tudo que vem do céu me seduz. Aqui nessa cidade, sol da liberdade já raiou nos edifícios. Isso me faz sobreviver. Então, um refrão bem legal, sabe? E aí mandei uma coisa tipo que, sei lá, acho que tem um pouco, tem hora que eu penso que tem um pouquinho de frejato, tem hora que tem um pouquinho... que são uns caras que muito me identificam, né? E um pouquinho de Paulo Miklos, não sei, cara. Tem uns negócios, Paulinho Mosca, tem um negócio misturado, sabe? Sim. São os nossos influenciadores mesmo.